Olá, Liana! Ótima quarta, tudo bem? Ótima quarta, bem florida, então você disse pra mim agora nos bastidores. Quarta florida, flor. Quarta florida, próxima Semana Santa, então é quarta-feira aí com gostinho já de feriado. E, Nádia, hoje a gente vai explicar, na semana passada eu falei que a gente ia... Muita gente manda e-mail pedindo, como é que eu faço pra ingressar no mundo da moda, pra ser uma boa profissional? A gente foi atrás e é isso que a gente vai explicar pra você hoje. Como se tornar uma profissional da moda. O profissional da moda é especializado em criar e comercializar vestuário e acessórios. Mas as habilidades não encerram nas agulhas, linhas ou nas máquinas de costuras. O design de moda pode, por exemplo, desenhar peças de roupas, joias, cintos, bolsas e calçados. Na indústria peixe, pode ser o responsável pela aquisição das matérias-primas e pelo desenho das estamparias. No campo dos negócios, pode trabalhar como gestor e ainda tem as áreas de assessoria de moda para loja ou como personal stylist. O mercado é muito competitivo, então a gente oferece sempre aqui dentro do centro universitário especializações. Negócios e estalhos de moda, já estamos com quatro especializações, já vai à quinta. Isso é bom porque a gente já incentiva o aluno a se profissionalizar mais na área do mercado de moda. A estudante Thalia Lapa faz trabalhos artesanais e recentemente entrou na faculdade em busca de novos conhecimentos para montar o seu próprio negócio. Eu tenho vontade de ter o meu próprio negócio e escolhi o curso para... Porque como no curso tem as matérias de empreendedorismo e gerência de produto, aí não aprendo não só a fazer roupa, mas também a administrar uma empresa. Com um mercado amplo de atuação, Ivna também procurou a sala de aula como porta inicial para entrar no mercado de trabalho. Eu sempre gostei de falar de moda, eu sempre gostei da maneira como ela se comporta na sociedade, da história em si. Então eu queria aprender muito mais sobre isso. Para se tornar um profissional da moda, é possível entrar para a carreira com um curso superior de tecnologia. O período do curso são de dois anos. Todo profissional, independente de qual seja, ele tem que sim se profissionalizar. E aqui ele já sai com uma base, ele sai com algo mais respeitado. A gente valoriza o profissional de moda, então é importante isso. Agora é encarar os estudos e boa sorte. Música